Construída no antigo Morro do Encanto, em 1918, foi desenhada e planejada por Alberto Santos Dumont, com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras, para servir de residência de verão. Devido sua localização, foi carinhosamente apelidada de A Encantada. Olá, bem-vindos a mais um Ponto Turístico. Hoje é dia de conhecer a encantada, a Casa Santos Dumont. Vem comigo? Vem comigo? A escada de entrada, como vocês podem ver, tem degraus em forma de raquete, que só pode ser acessada começando com o pé direito. O museu conta com acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário. Alberto Santos Dumont foi um grande inventor. Nascido em Minas Gerais, em 1873, falecendo em São Paulo, em 1932, após ver São Paulo ser bombardeada por aviões na Revolução de 1932. A Encantada revela muito da personalidade de Santos Dumont. Uma ampla sala servia-lhe ao mesmo tempo de biblioteca e escritório, e no pavimento inferior, sua oficina e laboratório. Na parte de cima, banheiro e quarto de dormir, que vocês vão ver já já. Essa luminária, em formato de balão, foi presente da Princesa Isabel para Santos Dumont. E não poderia faltar, é claro, o chapéu Panamá dele. E não poderia faltar, é claro, o chapéu Panamá dele. Seu chuveiro, até então inédito no Brasil, era aquecido a álcool e funcionava com um balde perfurado e dividido ao meio, com entrada para água quente e fria e duas correntes de temperatura. No terraço, tinha um observatório, onde ele passava horas admirando os astros. Em 2012, a casa ganhou um importante anexo, com acessibilidade e maquetes táteis para visitantes com necessidades especiais, denominado Centro Cultural 14 Bis. Agora eu vou mostrar para vocês a lojinha de souvenir aqui da Casa Santos Dumont. Tem vários itens lindinhos para você poder levar para casa e guardar de recordação. Música 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 O Centro Cultural 14 Bis resgata em fotos, vídeos e palestras o mundo deste gênio brasileiro. Música Música Mesa e cadeiras, réplicas das usadas em Paris, na França, a dois metros do chão. Música A maquete da Encanto possibilita o cantada possibilita o toque aos portadores de deficiência visual. Música Este triciclo é uma réplica do que foi usado por Santos Dumont com um motor que ele mesmo inventou. Música Música Espero que vocês tenham gostado desse passeio em mais um ponto turístico, dá seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Música 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 Música